Armário de saia Ai, tá pra nascer alguém tão desocupada assim Presta atenção, olha pra frente, vai Tira o foco de mim, no caso é sério, mas é só pra te avisar Para de falar de mim que tu tem louça pra lavar Então vem, vou deixar chegar mais perto Vem, é hora de mandar o papo reto Na humildade eu quero é saber se você Já tomou conta da sua vida hoje? Oi, tá difícil de entender Finjo que não, mas eu tô vendo tudo Vou te falar pro teu recalco, eu tenho escudo Já tomou conta da sua vida hoje? Oi, tá difícil de entender Finjo que não, mas eu tô vendo tudo Vou te falar, cê tá jogando sujo E pro teu recalco eu tenho escudo Não queriam Vem, vou deixar chegar mais perto Vem, é hora de mandar o papo reto Na humildade eu quero é saber se você Já tomou conta da sua vida hoje? Já tomou conta da sua vida hoje? Oi, tá difícil de entender Finjo que não, mas eu tô vendo tudo Vou te falar, cê tá jogando sujo E pro teu recalco eu tenho escudo Pode ficar me olhando dos páss a cabeça E vou falar, vou repetir pra que tu não esqueça Mas amiga, fica zen, nós vamos pegar o urucubaca Se liga nesse rap que é dedicado, tu sua baga Escuta aqui, querida, a vida tá corrida Imagina tempo pra cuidar da minha vida Eu tô passada com a língua pesada Tomei acompanhamento, fiz a vida de nada Toma, 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 toma Já tomou conta da sua vida hoje? Oi, tá difícil de entender Finjo que não, mas eu tô vendo tudo Vou te falar pro teu recalco eu tenho escudo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não